Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa live de Mão na Massa e hoje a gente vai fazer uma pintura bem diferente que eu chamo de Menina do Black. Alguns amigos chamam de Negra Maluca. Minha sobrinha, a neta, chama de Baiana. Bom, a pintura é o seguinte. Eu já separei aqui um material, que é uma arte de um rosto. Essa arte já vai estar disponível para vocês baixarem com o link. Logo depois dessa live vai ter um link para vocês baixarem. Eu faço essa pintura com fundo amarelo. Então, eu já deixei a tela preparada. Essa é uma tela de 26 por 30. Também já vou deixar a especificação de tamanho, que o desenho já está no formato A4. E a gente vai usar uma técnica chamada técnica do decalque, que é que você vai utilizar um papel carbono. Claro, se você já sabe mais ou menos desenhar copiando, você não precisa fazer o decalque. Mas isso vai te ajudar bastante. Essa técnica do decalque é uma técnica usada pelos artistas que fazem pintura realista. E entre outros profissionais da área de desenho, costureiras, enfim, para copiar um desenho. Tá certo? E também, se você não quiser usar a técnica do decalque, você pode usar a técnica da colagem. Você recorta o desenho com a tesoura, aplica ele aqui e passa cola branca. Vai dar o mesmo efeito. Tá bom? Separei também a base, que é a palheta, para você poder misturar as cores aqui. É um pedaço de MDF, uma plaquinha de MDF, revestida com um plástico branco, transparente, no caso. E esse plástico logo depois a gente descarta no lixo, de forma apropriada. Separei quatro pincéis, um pincel chato, mas grosso, que a gente vai fazer a pintura na parte mais cheia do preto. E três pincéis médios, dois pincéis médios e um pincel fino para fazer o acabamento. Eu já deixei aqui separado a minha palheta de cor, então a gente vai usar o verde, o vermelho ou magenta, o azul e o violeta. E o preto aqui para fazer os acabamentos finais que precisar. Tá certo? Também tenho aqui um pote com água, que é para poder ir limpando os pincéis. E também tem um paninho para limpar os pincéis. Tá certo? Então, sem mais delongas, modo pintura. Vamos nessa. Perfeito. Então, vamos lá, vamos pegar o... o carbono. É legal você ter uma fita agomada para você prender o carbono aqui para ele não fugir. Prende também o seu papel. Até porque, se você estiver fazendo um trabalho muito grande, você tem que meio que passar o lápis e olhar para ver se está legal. O lápis pode ser um lápis qualquer. Tá? Vamos lá. E aí, você levanta o papel de leve para ver como é que está a sua marcação. Vê, ó, tá vendo? Fica perfeito a marcação com decalque. Beleza. tira o papel, reserva, bota no cantinho. Guarda direitinho porque se você for pintar de novo ele está lá intacto. Guarda o seu carbono. e vamos lá. A primeira cor que a gente vai trabalhar é o preto. Aqui na sua paleta de cor. vamos usar esse pincel pincel grosso aqui, chato, o pincel chato. E aí vamos lá. E aí vamos lá. E aí Ah, importante, eu estou usando tinta acrílica. A tinta acrílica, ela é a base água, então ela seca muito rápido. Então assim, você dá um, espera um pouco secar e aí você dá uma outra, uma outra mão. Aqui é o que eu falo, você tem um pincel mais fino, um pincel mais fino, você vai fazendo os detalhes do cantinho. Não precisa ficar preocupado se está fazendo uma linha perfeita, se os contornos estão perfeitos. Não precisa se preocupar com isso não, o importante é você se divertir fazendo. Você vê que à medida que a tinta vai secando, o preto vai ficando mais consistente. Agora uma coisa que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, eu uso a tinta acrílica nesse tubinho e tem a tinta acrílica nesses potes também, que são de 250 ml, que é uma quantidade maior e tal, para você poder pintar bastante. vou pegar um pouco dessa preta aqui, que é uma preta mais encorpada aqui. que é uma preta mais encorpada aqui, bom, a primeira parte está pronta e aí, por exemplo, você pode esperar ela secar, dar um tempo para a sua arte secar, ou você pode vir com um secador de cabelo e dar uma secagem rápida, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte, que é o que a gente vai fazer um black aqui. Então, assim, pega o lápis e faz uma marcação do jeito que você achar que deve. vou fazer o meu aqui, beleza? Vamos começar com a tinta verde. E aí, você sempre com um pincel mais chatinho, sem muito se preocupar muito, você, nessa posição, você vai fazendo marcações. e vai preenchendo os espaços. O importante, é importante que essa área preta seque, para quando você for fazer a aplicação das outras cores, elas não se misturem com o preto, entendeu? Ainda está molhado o preto. Então, como eu estava falando para vocês, você pode esperar a sua pintura, que é o preto, secar, né? Vai tomar um café, almoçar, fazer um lanche, mas você pode usar o secador rápido, que é o secador de cabelo. Vai! 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 Aplausos Bom, já está sequinho Beleza, agora a gente pode Trabalhar com O nosso preenchimento Está dando para ver direitinho, Priscila? A textura? E ver que está o preenchimento? Perfeito Dá para ver E aí você vai preenchendo De acordo com Dando umas espatuladas assim Que é legal dar umas Que a gente está fazendo assim Bem à vontade, sabe? Bem livre Beleza Agora a gente lava o pincel Vamos usar o mesmo pincel, tá? Dar uma secada no paninho Agora a gente vem aqui com Vou vir aqui com Lilás Lava bem o seu pincel Para não ficar com a outra cor E vamos preencher É meio uma terapia, né? Enquanto você vai preenchendo Sua cabeça Quer dizer, no meu caso Fico muito concentrado aqui Então não Pense em outra coisa Acho que é isso que é importante, né? Você se distrai E aí você vai preenchendo os espaços Dar umas pinceladas assim Laterais Assim, ó E conforme você vai batendo o pintel Ou batendo o pincel Ele vai abrindo Vai dando esse efeito Bom, lá do pincel Botar o magenta Ou vermelho, no caso, né? Tô indo bem, Priscila? Beleza Sim, Enéas Tá sim, maravilhoso Show, obrigado Olha que legal Você vai preenchendo os espaços E vai tendo essa fusão de cores Muita paciência Muita paciência Agora eu escolhi Verde Lilás e vermelho Porque eu quis Você pode escolher a cor que você quiser O importante É você Pintar de uma maneira Que dê esse respiro no trabalho Então, vamos lá E aí Agora eu vou botar o azul. 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 Agora a gente vai usar o branco para dar um acabamento. Vou botar o azul. E vamos fazer a mesma manobra. Sempre pontinhos. E vamos fazer a mesma manobra. E vamos fazer a mesma manobra. Perceba que o branco, onde ele está se encontrando com as outras cores, está se fundindo com elas, dando um efeito. E aí, vai dar a mesma manobra. Ver se está legal, você vai pegando essa experiência de olhar e você ter essa ideia de harmonia. Olha, para mim, já está pronto tanto o cabelo, o black e o rosto. Depois que deixar secar bastante, você pode vir, espera, tipo amanhã, um dia depois, enfim, você vir completando mais o preto aqui para ficar mais fechadinho. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o pincel fino e vamos fazer o acabamento final. Vou colocar aqui um brinco. Vou colocar aqui um brinco. Eu vou ampliar a imagem para vocês verem como é que ficou, ok? Então, acho que assim, para vocês que começaram e viram o processo desde o início e tal, e aí você vai vendo a construção das cores. As cores são como camadas de cebola. A gente começou com verde, botou o vermelho por cima, depois botou o azul e finalizou com o branco. O branco deu esse toque de luz no trabalho. E o amarelo em volta faz a pintura soltar aos olhos. Eu vou ampliar aqui novamente para vocês darem uma olhada. Quer dizer, já finalizamos o trabalho. Falta só a assinatura aqui. Mas o trabalho de hoje seria esse, que eu chamo de Menina do Black. O Pintura Africana, também pode ser. E eu acho que é um trabalho bem legal, que eu gosto de fazer. E que vocês vão poder baixar a arte que está no link desse vídeo, aí nos comentários. E fazer em casa, tá? Beleza? Eu vou ampliar aqui para vocês verem como é que ficou agora. Depois que você termina o trabalho, você vai fazer a aplicação de um verniz acrílico. Por quê? Eu sempre aplico verniz nos meus trabalhos quando eu finalizo. O verniz, ele vai dar uma... Além de ele dar uma proteção maior para a tua obra, ele vai dar uma durabilidade. Então, esse trabalho aqui agora, deixar secar, umas 24 horas. Que é assim que eu faço. Vou aplicar o verniz, que é o verniz acrílex. Tem outros verniz, mas esse também... Esse eu acho que você vai encontrar melhor. E depois vai para processo de moldura. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?